Bom, pessoal, mas vamos supor que você tem um equipamento em mão e quer fazer uma análise desse equipamento. Então, muitas vezes, chega, você está em um trabalho técnico ou de engenharia, é representante lá da parte técnica, e chega um equipamento. Então, você tem que fazer uma descrição daquele equipamento. Como é que se faz isso? Que informação tem que ter? Então, nós vamos ver um modelo aqui, simples. O nosso modelo não é complexo, ele não poderia ser mais detalhado ainda, mas qualquer descrição de um equipamento tem que ter, pelo menos, essas informações. Por quê? Porque cada equipamento tem que ser analisado cientificamente. Então, se você tem um equipamento como esse aqui, por exemplo, esse equipamento você vai analisar ele de que maneira, ele serve para quê? Então, tem que ter uma descrição do equipamento. Então, como é que faremos isso? Inicialmente, você tem que identificar-se, fazer uma identificação, a função e a aplicação. Então, a primeira parte, você coloca ali a sua identificação. Tem que ter nessa descrição a identificação, sua, por exemplo, da pessoa, do técnico, do engenheiro que está fazendo aquilo ali, aquela análise. Então, o seu nome, o turma, o identificando, e a seguir, a análise do equipamento. Esse equipamento tem características, ele pode ser usado para quê? Então, uma pessoa, quando vai identificar um equipamento, vai dizer quais os níveis de precisão que ele tem e tudo mais. A primeira parte é a identificação do equipamento. Então, a primeira coisa da análise de equipamento, identificar o nome completo, marca, modelo do equipamento. Às vezes, o equipamento vem com o manual. Então, lá tem, é utilizado para isso, faz isso. Não pode ser usado como para isso. Então, esse modelo, essa marca, é o escolhido para aquele tipo de atividade. Se você colocar o modelo errado, pode estragar todo o seu trabalho técnico, toda a sua pesquisa. Você usou o medidor lá de pH, por exemplo, numa escala que não convém com aquele tipo. Então, por isso é que nós temos que identificar o nome completo, a marca, o fabricante, a data em que foi fabricado também. Coloca-se quanto mais informações, melhor. A seguir, você vai colocar as funções e aplicações desse equipamento. Descrever o uso do equipamento no laboratório ou na vida profissional, informando as suas aplicações. Então, a função desse instrumento, desse equipamento, é serve para isso, 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 faz isso, mede a tensão elétrica, mede a intensidade de som, intensidade de luz. Ele mede distância com uma precisão grande, usando um laser, etc. Então, a função dele tem que ser descrita. A seguir, aliás, não esquecendo aqui, coloquei aqui no final, a data em que você está fazendo essa análise. Lembre-se que, se você fizer a análise alguns dias atrás, entregar ao seu chefe, o equipamento está todo descrito aqui. Mas, se você não colocou data, quem sabe isso não foi feito há cinco anos atrás. Ninguém vai saber. Então, lembre-se que você faz uma descrição científica para os outros, não para você mesmo. Então, tem que ter a data, ter o seu nome, etc. O próximo passo é uma representação esquemática do instrumento. O que você tem que fazer? Você tem que fazer uma descrição. Então, você vai ilustrar o equipamento, as partes do equipamento também. Então, por exemplo, se for um equipamento que mede determinadas... Ele tem determinadas informações aqui, escritas nele, ele tem uma faixa. Então, você vai fazer um desenho. Não precisa ser um desenho artístico, um desenho científico, quadrado, retângulos, círculos. É suficiente. Retas para identificar. Aqui tem uma barra, aqui tem uma chave, liga e desliga. Aqui tem um LED que acende para indicar que está funcionando. Então, essa parte, você vai fazer um desenho e colocar uma setinha indicando o nome daquela parte. Quanto maior o nome de informação, melhor o equipamento. Você pode também fazer um simples desenho e colocar A, B, C, D, E, F. E do lado, fazer uma tabela. A é isso, B é isso, C é isso. Então, identificando as partes daquele equipamento. Às vezes, o manual tem, às vezes, uma identificação. Só que aqui, no nosso caso, a gente quer que você desenhe a lápis. Pode desenhar a lápis. Todo desenho pode fazer a lápis, o resto é a caneta. Identificando as partes, o nome de cada parte para classificar bem o equipamento. Tudo isso porque, no futuro, um técnico, um engenheiro, ele vai ser avaliado pela qualidade do trabalho que ele faz. Então, se você está fazendo corretamente, bem detalhado, não deixou nada passar, isso é um bom profissional. E a terceira e última parte, você vai dar as especificações técnicas. Geralmente, vem no manual do equipamento, ou então você vai descobrir. Como é que a gente coloca essas especificações técnicas? Geralmente, são números ou informações básicas. Então, por exemplo, se é um equipamento compacto, tem alguns que são grandes, não servem para levar em campo. Outros são compactos. Alguns têm bateria, outros não têm bateria, então não servem para trabalhar em campo. Não tem tomada lá para ligar ele, tem que ter uma bateria. Então, essas informações detalhadas, o mesmo equipamento pode ter especificações técnicas diferentes. Alguns podem trabalhar em uma determinada faixa, outros em uma faixa. Esse aqui mede de 1 em 1, esse aqui é de 0,1 em 0,1, esse aqui é 0,001. E assim, qual é a especificação técnica dele? Então, você tem que pegar essas informações todas. Então, aí você vai colocar os detalhes técnicos. Então, por exemplo, se ele mede tensão elétrica, em que faixa ele mede a tensão elétrica de tantos e tantos volts? Só mede até 30 volts. Ah, então, peraí, vou medir 100 volts? Não serve. Então, determinados equipamentos, tem que colocar todas as especificações técnicas. Aqui é a parte mais completa, é a parte mais cheia do equipamento. Por quê? Porque ali você vai identificar coisas. Por exemplo, ele tem um LED. Qual é a cor desse LED? Quando o LED está vermelho, está carregando, ou está verde, já foi carregado a bateria, ou o LED branco identifica que ele está em operação. O que diz aqui? A informação específica daquele equipamento. Então, tudo tem que estar descrito aí. Então, geralmente, a gente coloca, no mínimo, 10 especificações técnicas. Por quê? São muitas. Às vezes, um equipamento tem um livro só sobre ele. Então, é importante a gente fazer essa descrição, ok? Então, observe que a análise de equipamentos tem que ter, pelo menos, essas partes aí. A identificação do equipamento, a marca, o modelo, a função dele, escrever. Este equipamento é utilizado para a medida de tal e tal grandeza física. Depois, fazer uma descrição visual das partes do equipamento, desenhar o equipamento. E, no final, colocar todas as especificações, números, até as dimensões. Quanto esse equipamento tem de largura, altura, qual é o peso dele. Se você precisar levar para um lugar, qual é o peso desse equipamento? 100 gramas, 200 gramas, 5 quilos? Então, são especificações técnicas. Então, tem que ter, pelo menos, essas partes do equipamento, ok? Então, faça a sua. E lá e... Boa sorte!